Salve, salve rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo e só um recado aí pra você que é fiscal de moda, eu não tô com a camisa do Palmeiras de novo, tá? Tô com um boné que é azul também, então quer dizer que eu sou cruzeirense agora? Tô de azul e branco? E aí, cara, tem uns caras que são babacas, ontem eu gravei um vídeo com uma camisa preta e aí vem os caras que não tem camisa preta, não sei Porque tinha um senhor de cabelo branco já, por volta dos 60 anos, dizendo que era um absurdo eu gravar um vídeo de camisa preta no canal de Palmeiras e que ele exigia que eu colocasse a camisa do Palmeiras, mas meu amigo, eu exijo que você vá pra aquele lugar, beleza? Sem massagem, cara, porque é uma babaquice, um homem já com barba na cara, tá preocupado com a roupa que o outro cara tá usando num vídeo Pelo amor de Deus, mano, isso aí é muita insegurança, porque, cara, o Palmeiras ele não tá aqui Ele não tá aqui, ele tá aqui, ó, no coração, meu amigo Se você tá certo do time que você torce, pouco importa a roupa que você usa E aqui eu vou usar a roupa que eu quiser, pelo simples fato, o canal é meu e dos meus amigos Então eu uso a roupa que eu quiser e falo do que eu quiser Se eu quiser fazer um vídeo amanhã do Vasco da Gama, eu faço E aí, se você não gostar, você desinscreve, beleza? Recado dado aos fiscais de plantão aí, da moda, tá? Não gostou? Um abraço, tá? Então vamos lá, vamos falar de Palmeiras agora, rapaziada Rony e Jorge testaram positivo pra Covid Palmeiras já chega a 10 casos no elenco E eu vou ser sincero com vocês, eu acho que não para por aí Porque olha só, o Rony, por exemplo, não tinha manifestado a infecção Participou do jogo treino, treinou com a rapaziada e... Hoje testou positivo, então ele vai ser afastado Só que o contato que ele teve com os companheiros nos momentos anteriores Infelizmente, não tem controle Infelizmente, não tem como você evitar que isso aconteça E eu acho que não vai parar por aí Eu acho que outros jogadores vão manifestar também Porque, cara, você tá... Imagina um treino, você tá suado ali E você tá encostando no seu companheiro toda hora Não tem como evitar isso E aí, pra mim, esse pode ser um grande problema Treinar pra nossa preparação pro Mundial Porque aí você vai ficar cerca aí de 10 dias afastados É claro que se você não estiver manifestando sintomas Como a maioria dos jogadores nunca manifesta Você pode continuar treinando em casa Pelo menos a parte física Até teve um vídeo do Everton Mostrando a sua rotina de treinos Então a parte física você ainda consegue manter Mas a parte técnica, né? O treino mais funcional Treino com bola e tudo mais Soltar a perna, né? E ir jogando pra soltar a perna Isso, infelizmente, não é possível Então, cara, gostaria que os casos parassem por aí Mas, infelizmente, eu acho que não vai parar E a gente tá a menos de um mês do Mundial Esse é um problema Esse é um problema que a gente vai precisar Saber contornar Pra tentar chegar lá o melhor Física e tecnicamente possível Mas é difícil Porque a competição já tá aí batendo na porta Bom, e ainda falando sobre o Mundial Hoje saiu uma matéria Que o PVC afirmou Que não vão chegar outros atacantes pro Palmeiras Pode ser que cheguem outros jogadores Como aí os zagueiros que o Palmeiras tá estudando O Salcedo O Dulanto aí também Espero que feche com o Salcedo Um jogador já com bastante experiência Rodagem na Europa Um monstro na zaga Espero que realmente consiga O Palmeiras consiga desenhar esse acordo Porque com certeza vai ser um reforço importante Pra nossa defesa Então Pode ser que cheguem jogadores pra outras posições Que o Palmeiras tá procurando A zaga A lateral direita a gente não sabe O Barros deu a notícia De que o Palmeiras tá satisfeito Jornalistas aí da América do Sul Dizem que O Giovani Gonzalez tá praticamente certo Então Tem que esperar pra ver se o lateral chegou ou não Mas É provável que Atacante não Então a gente vai com esse ataque Pro Mundial O que eu acho que é um erro de planejamento Por quê? Porque esse atacante já deveria ter chegado Pelo menos Na temporada passada Não chegou E nessa Pro nosso compromisso Mais importante desse primeiro semestre Também Não vai estar à disposição Eu acho que o Navarro Foi uma ótima contratação Eu acho que o Palmeiras Tá indo razoavelmente bem ao mercado Eu acho que a gente tá Renovando o elenco Com peças interessantes Vocês já sentiram aí Um gostinho Do que o Atuesta pode entregar Então eu acho que Esses movimentos são legais Eu acho que o Navarro Tem tudo pra dar certo Com a camisa do Palmeiras Foi uma ótima contratação Mas pode não dar E se não der A gente tem aquelas velhas opções Deverson e Rony improvisado Ou seja A gente volta a depender De dois jogadores Que na minha opinião Não estão à altura do Palmeiras Toda a gratidão do mundo Ao Rony Pelo que ele fez Na primeira Libertadores Toda a gratidão do mundo Ao Deverson Pelo gol que ele fez Na final da segunda Libertadores Mas como centroavante O Rony Não é o que a gente espera E o Deverson Já provou que também não Não tem problema nenhum Você ter esses jogadores No seu elenco Mas não depender deles É por isso que o nosso ataque Foi tão mal nessa temporada Ninguém conseguiu se firmar Tanto que de novo O nosso artilheiro É um meia Então eu acho que Esse é sim Um erro Da diretoria Porque Se o Navarro não der certo Se os improvisos Não derem certo A gente vai passar mais Um ano na fome Quer dizer Eu espero que pelo menos Pro restante da temporada Esse atacante chegue Se não chegar a tempo Pro Mundial Ele precisa vir Pra que a gente dispute Copa do Brasil Libertadores E Campeonato Brasileiro Então esse é o ponto Eu acho que a gente Já perdeu o timing Dessa competição Importantíssima E eu espero que ele Chegue o mais rápido possível Agora Eu acho que O time que o Palmeiras Tem hoje Ele já é possível Ele já é qualificado Pra passar Do Monte Rei Eu acho que a gente É melhor que os caras Os caras tem um time Organizado Tem bons jogadores Tá indo no mercado Também Pra se reforçar Mas eu acho Que o elenco Que o Palmeiras Tem hoje Já é suficiente Pra gente passar Do Monte Rei Se vai passar Não sei Eu também achava Que o nosso time Era suficiente Pra passar pelo Tigres E de certa forma Eu continuo Com o meu pensamento O Tigres Também era um bom time Era ali um jogo Praticamente de igual Pra igual 90 minutos Mas o Palmeiras Era um pouco superior E eu projeto O mesmo cenário Pra agora Acho que o Palmeiras É um pouco superior Agora vai passar 90 minutos Tudo pode acontecer Pode ser que o Palmeiras passe Pode ser que não Que tem time pra passar Eu acho que sim A mesma coisa Chegando na final Contra o Chelsea Pode ser que ganhe Pode não ser É muito mais provável Que não Mas pode ganhar Eu acho que o jogo Pro clube brasileiro É meio que uma loteria Você joga por uma bola E se defende Pode pegar os últimos campeões Brasileiros Foi assim Um gol E um trabalho defensivo Muito forte Pra segurar Os clubes europeus É claro que Com um centroavante melhor Com talvez possibilidades Mais interessantes Na lateral direita Ficaria um pouco mais fácil Parece que a gente Vai jogar no hard Espero que dê certo Agora Outros clubes Também muito qualificados Aí eu lembro Do Atlético Mineiro Que tinha Vitor, Marcos Rocha Josué Tardelli Ronaldinho Tio Jô também Ali no seu auge Pararam no hard A Casa Blanca Eu lembro que O Internacional O Guinha Azul Tinga Rafael Sobbs Da Alessandro Também jogando fino Ficaram no Mazembe Times mais fracos Do que o que a gente vai enfrentar A gente vai pegar o Monte Rei Então Até o próprio Corinthians Lá De Cássio Danilo Sheik Guerreiro Paulinho Teve dificuldades Pra passar ali Quase se complicou Contra o Awali Não era? Era o Awali E aí depois fez aquele jogo Bom Inteligente Seguro Contra o Chelsea Eu acho que o Palmeiras Também tem Possibilidades De fazer o mesmo Mas Ficaria muito mais fácil Pro Abel Se tivesse aí Um atacante Eu acho que De mais De mais responsa Já disse Confio muito no Navarro Mas se ele não der certo Ó A gente se lasca de novo É isso Rapaziada Quero saber a sua opinião Sobre o vídeo Sobre essa situação Do centroavante A noite a gente volta Pra uma live A gente vai falar Mais sobre esses assuntos Vai se aprofundar mais E também vai ter a live De previsões Da TV Alviverde Beleza Então não perde A noite a gente se fala Um abraço Tamo junto E fui